Esse cara tá apostando em mil pontos lá pessoal, mil pontos, só matar uma bola E agora me enxixe, ó, me enxixe eu já fui rasgando essa bola, matando um par Já parou meio esquisito lá E agora é o seguinte, quem ganhar vai ser o campeão aqui de Lindóia Se nunca bambuí, marca bem esse nome, não, já marquei bem esse nome, marquei o nome de Cremosim também Marquei o nome desse nome, ó, vocês marcam bem esse nome, Cremosim Esse moleque vai escrever história com vocês aí, vocês podem ter certeza O Gatolino eu não conhecia, agora que eu tô sabendo aquele aqui, Mogi das Cruzes Ó, MC Shell tá soltando o braço, ó MC Shell tá soltando os braços Se nunca bambuí, marca bem esse nome Qual a premiação? A premiação, a premiação é baixa, tá bom pessoal? A premiação é baixa Henrique, FV, vamos Shell Puta que pariu PP, o que que é PP? É certo, MC? Como é que você vai fazer o corte depois? Não vai ter como você fazer o corte Olha só, ó, já escrevendo pro MC, tá vendo? Dá uma olhada já escrevendo pro MC Deixa eu pegar uma água lá Olha lá, o menino trouxe até troféu Vamos Shell, vamos Shell Tem até um troféu, gente, bacana A premiação é baixinha Mas eu tiro o chapéu pro MC rapaz, viu gente Mesmo com poucos jogadores Mesmo com poucos jogadores Ele trouxe Moranguinho do Nordeste MC Shell Coelho de Ubar Coelho de Ubar E também o nosso amigo Crescinho Mata Colada Então, cara Tem que tirar o chapéu, velho Tem que tirar o chapéu, sim Moleque, ele não me deu esforço pra trazer essa rapaziada aí, não Parabéns, cara Parabéns mesmo Tira o chapéu Esse cara tem o meu respeito agora, viu Esse cara tem o meu respeito Olha, olha que esse bolo não parou Olha que esse bolo não parou, cara Que parada, que parada que esse cara fez Vai pôr a bola 5 lá na boca E deixou complicado Já deixou complicado Olha aí Só que o MC Shell conseguiu uma defesa aí, ó Porque o 14 tá na frente, ó Será que passou? Tá certinho, vai abrir o AIS, ó Olha o que esse moleque fez, hein Se o MC Shell não conseguir cobrir Ele ganha a partida, ó A bola desestaiu Ele vai matar Ele vai matar e trazer Não conseguiu, ó Quer ser esse MC? Vai soltar essa bola de... Muita força, muita Muita força Vamos ver o que o MC vai fazer Será que ele vai matando? A bola parece que ficou reta A bola parece que ficou reta Ficou reta essa bola O que que é isso, moleque? O Gatulino faz 1 a 0 Será que esse moleque vai ser o campeão aqui, meu? Será que esse moleque vai ser o campeão aqui? Cara, o rapaz aqui da redondeza Se for campeão Se for um campeão bem merecido, viu, cara? Se for campeão bem merecido É, eu não sabia, cara Eu não sabia Eu não sabia da força desse menino aí Eu não sabia mesmo E olha que vocês sabem Que eu volto pra qualquer lugar E esse moleque Pra anterior Parabéns, cara Parabéns mesmo Olha, cara Ele vai matando mesmo, ó Agora ele vai repicando aquele 14 Só não Faltou o capricho Faltou o capricho Se ele vai repicando no 7 Ele tem a chance, ó Faltou o capricho Faltou o capricho pra ele Só isso Só o que faltou Betão Prime, céu Bora Pra cima, Beto MC Shell MC Shell também é meu parceiro Meu parceiracho Mata Inscreva-se, Lucas Olha, você pode fechar a partida também Presta atenção, ó MC pode fechar a partida, ó Eu acho que ele não vai descolando Porque não tem necessidade de ir descolando E eu vou editar essa final Depois Essa final eu vou editar, viu, pessoal A final do MC Shell Eu vou Paulo, Paulo Tem água aí, ó Sinuca Bambuí Torcendo aí com os dois dedinhos pra cima Mostrando Mostrando que é um positivo A força, a confiança Se depender do Sinuca Bambuí Já sobrou todas as bolas Dá uma olhada, ó Não, passou Passou um pouquinho Passou um pouquinho, mas ele vai Passou um pouquinho, mas ele vai Estamos com 250 pessoas inscritas Galerinha, única coisa que eu tô pedindo pra vocês Por favor, dá aquela força pro Marcão Deixa seu like E quem não for inscrito Por favor, se inscreva Eu preciso da ajuda de vocês, hein Tô pedindo a ajuda de vocês aí Pra a sua inscrição e seu like Estamos com 250 pessoas Deixa eu ver quantas pessoas eu já tenho inscrito Vamos ver Vamos ver 877 Eu preciso de 120 123 inscrição, gente Ele vai pegar aquela gaveta Dá uma olhada, ó Não, tem que ser essa gaveta com força Essa gaveta com força Vai abrir o 2 Preciso, ó Se eu ganhasse 23 inscritos Aí amanhã eu precisava só Cuidado, cuidado, Lucas Acho que não tinha necessidade de fazer isso, não Certo Perceza, ô Gatulino Não Vai soltar essa bola devagarzinho E aí, acho que vai deixar tudo igualzinho Aí eu já soltava essa bola branca Eu dava essa bola branca Eu dá Eu não faria isso aí, ó Eu não faria isso aí Eu dava branca Ele vai largar o bolão lá Deixa eu ver que chegou Morango, ó Joga uma água pra mim, morango Morango, ó Obrigadinho, irmãozinho Deus abençoe É, o rapaz conseguiu sair dessa bola Vamos ver se relou Conseguiu Conseguiu relar Vamos ver se ele vai Queimar Queimar Já tem uma Deixa eu pôr no carro Só falta Só falta Aqui é o... Acabou Olha só, cara Ai do céu Vamos ver se o MC Se o MC o matar Vai ficar um a um, hein Se o MC o matar MC o matar Vai ficar um a um Ô, MC o assim Prensou a bola Se não, MC Assim não Bicou uma bola fácil demais, cara Eu também de mil sul Já deixei meu like Obrigado, obrigado, gente Pôs a bola doce dentro da boca Pôs a bola doce dentro da boca Você está vendo o Rafael O Lucas Ele não tem noção Ele não sabe o que é isso No D Ele Se eu falar para vocês Que aquele cara praticamente é cego Vocês acreditam? Vocês acreditam? Só falta ele matar Vim buscar Só falta matar Vim buscar Culo Culo Vamos ver se ele vai pôr essa bola para girar Ou se ele vai só na defesa E vai para o pôr girar Que que é isso, menino? Cara Campeão Nosso amigo Gatulino Campeão Que bola linda que esse cara foi, gente Que bola linda Linda, linda Que esse cara foi Campeão aqui Em Lindóia Parabéns, cara Que bola linda, linda, linda Merece o nosso respeito Merece o nosso respeito Merece o nosso 제� speechless Merece o nosso息 Merece o nosso LEGO